Bom, eu não estou entendendo mais ou menos essa pergunta, né? Você está querendo dizer a noite quando você dorme? A noite quando dorme? Depende muito da natureza do espírito. Depende muito. O seu espírito é muito egocêntrico, ok? Muito atrasado aqui. A noite ele só vai dar trabalho também, como sempre deu trabalho. Vai ficar no umbral lá, né? Sai do corpo e fica no umbral. Vai viver aquela sociedade do umbral, de disputas, de ego, de poder. A mesma coisa que ele faz aqui. Gerando um monte de inimigos aqui. Ele gera um monte de inimigos à noite. Geram-se conflitos, guerras. Imagine as pessoas que estão em guerras aqui, as facções que estão em guerras aqui. Lá no Oriente Médio. Durante a noite eles continuam em guerra, eles continuam em conflito. Quem que trabalha realmente em executar algo útil? Quem aqui, desse lado, tem um nível de consciência, de executar algo útil, de executar algo elevado para a humanidade. Então é assim que funciona. Depende muito, muito mesmo do nível de consciência do espírito aqui. Depende muito, muito do nível de consciência do espírito. Depende muito, muito do nível de consciência do espírito. O que é isso?